Joga na palma da mão! Tchau! Eu vou tentando te agarrar E você que chega pra cá E o desejo só aumenta Olhando em teu olhar Eu tava quase desistindo E você chega sorrindo Me pedindo pra te amar De repente em um segundo você Invadi o meu mundo Eu me entreguei Já não aguento essa saudade De te abraçar, de te beijar E te querer E agora que você me tem Eu já não sei o que fazer Estou completamente apaixonado por você Essa paixão que me domina Essa paixão que me alucina Como eu bem querer Eu vou tentando te agarrar E você que chega pra cá E o desejo só aumenta Olhando em teu olhar Eu tava quase desistindo E você chega sorrindo Me pedindo pra te amar Eu vou tentando te agarrar E você que chega pra cá E o desejo só aumenta Olhando em teu olhar Eu tava quase desistindo E você chega sorrindo Me pedindo pra te amar Foi de repente em um segundo você Invadi o meu mundo Eu me entreguei Já não aguento essa saudade De te abraçar, de te beijar E te querer E agora que você me tem Eu já não sei o que fazer Estou completamente apaixonado por você Essa paixão que me domina Essa paixão que me alucina Sai do chão Eu vou tentando te agarrar E você que chega pra cá E o desejo só aumenta Olhando em teu olhar Eu tava quase desistindo E você chega sorrindo Me pedindo pra te amar Eu vou tentando te agarrar E você que chega pra cá E o desejo só aumenta Olhando em teu olhar Eu tava quase desistindo E você chega sorrindo Me pedindo pra te amar Eu vou tentando te agarrar E você que chega pra cá E o desejo só aumenta Olhando em teu olhar Eu tava quase desistindo E você chega sorrindo, me pedindo pra te amar Eu vou tentando te agarrar e você te chega pra cá E o desejo só me enganando em teu olhar Eu tava quase desistindo E você chega sorrindo, me pedindo pra te amar Pra te agarrar